Galera, voltamos para este que pode ser o nosso último episódio. A gente está meio perdido. Bem perdido, na verdade, vocês poderão ver. Eu, de novo, dei mais uma lida, procurei mais algumas coisas. Vamos ver como é que vai ser. É a última tentativa, se a gente não conseguir sair do caminho, a gente termina hoje a nossa série. Vamos ver o que vai dar. Bora jogar. Vamos lá, gente. Eu dei uma pesquisada em algumas coisas. Eu vou ir para um caminho um pouco diferente, ver se eu encontro algumas coisas. Se eu não encontrar, a gente termina por aqui. Nós vamos para o lado verde aqui. O lado verde eu pensei que teria... O lado verde eu pensei que teria que ir para o lado verde, ver se eu encontro algumas coisas. O lado verde eu pensei que ir para o lado verde, ver se eu encontro algumas coisas. O lado verde eu pensei que ir para o lado verde, ver se eu encontro algumas coisas. Eu acho que ir para o lado verde, ver se eu encontro algumas coisas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, gente. Acho que estamos chegando ao fim, hein? Vamos lá. 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 Vamos lá.